Estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, onde acaba de acontecer o seminário sobre prevenção e combate a queimadas e desmatamentos para a conservação ambiental. Meu lado é o Coronel Hector Pericles. Coronel, seja bem-vindo ao nosso município de Coloniza. Muito obrigado a todos, obrigado pela recepção e pela disposição para assinar qualquer dúvida perante a população. Hoje o tema é qual aqui na Câmara? Bem, eu vou falar diretamente um pouco do desmacamento, onde chama a atenção, que chama Grosso, Coloniza pelo desmacamento que nós temos aqui. Sabemos que a principal, né, finança da cidade, a principal renda da cidade é o esmagareiro. Então, mas de qualquer maneira, que eu venho aqui com a intenção de preservar o meio ambiente e orientar a legalidade da retirada de tora e o uso do meio ambiente na região. Coloniza um município pequeno, né, tanto aí a importância de ter esse cuidado maior quanto ao desmatamento, né? Sem dúvida nenhuma. É um município hoje em dia com quase 2 mil habitantes, 1.100, 1.200 quilômetros de Cuiabá, mais novo, né, um município que fica muito afastado de Cuiabá. Por isso a importância de quem está vindo aqui, levar a informação para a população em geral. Vamos fazer uma audiência, eu já vou falar antemão para você, né, não sei se você tem conhecimento, um furo de reportagem, vamos colocar assim. Dia 2 de junho, próximo dia 2 de junho agora, vamos ter uma audiência pesada na presença do Estado aqui em Coniza. Onde o prefeito de Acaciente, né, onde o secretário de Saúde do município acompanhou toda a comitiva, eu, o tenente Agailto, para fazer os preparativos, pré-preparativos para essa audiência pública. Onde contamos, não está confirmado ainda, a presença do governador, a secretária do meio ambiente, o secretário de segurança e outros secretários de interesse na região e o Estado do Mato Grosso. O curso que aconteceu há poucos quilômetros aqui do município foi justamente por esse motivo, né, para destacar esse problema de desmatamento, enfim. Isso, foi 40 quilômetros daqui, uma greba aqui perto, onde foi feito pela secretaria Gacema, juntamente com o Corpo Bombeiro, junto com o pessoal da Educação Ambiental Gacema, justamente 25 pessoas para multiplicar os conhecimentos que vieram aqui, para elevar o conhecimento do Chago, né, a presença do Chago mais uma vez. Então, viemos agora, passamos uma semana de curso e tem que ressaltar também com apoio também da Prefeitura, para acontecer qualquer coisa no município, tem que ter o apoio da Prefeitura. E agora, para fechar agora, vão dar um seminário, que eu vou falar um pouco de desmate e um pouco de foco de calor da região. E os senhores vão ver, quem tem que permanecer, vão ver que hoje em dia, pela tecnologia, você pode estar em qualquer lugar. Que a gente sabe o que acontece dentro do município ou dentro do Chago, seja na área de foco de calor, seja na área de crimes ambientais, seja na área de desmatamento. Esse é o filego da palestra, né, a população tem que ver, que a gente está lá em Cuiabá, 1.200 quilômetros, que, ah, ninguém me vê aqui, coiconiza, coescondido, não é. Hoje em dia, com a tecnologia, né, então a tecnologia, eu vou mostrar se a internet pegar aqui, eu vou mostrar como funciona uma ferramenta simples, que lá na minha sala, eu sei onde está pegando fogo, qual é a coordenada que está pegando fogo, qual é a coordenada que está pegando fogo, se ela é legal ou ilegal. É um crime, né, é bom salientar que é crime, né, desmatamento, enfim, todo esse processo aí é crime, né, contra a lei. Sem dúvida nenhuma. E vou levar um conhecimento também aqui, além do foco de calor, quem está falando em área rural, não pode, pela lei nossa, de janeiro a janeiro não se pode botar fogo na área urbana. Então aquela folha de mangueira, que o pessoal varre a carne, quer um quintal, quer botar fogo, também é crime, também é crime. É aponhar fogo aí no lixo do quintal, também é crime. Também é crime, então alerta a população, né, com aquele foguinho, se ligar para 590, porque aqui nós não temos corpo bombeiro, ligar para 590, falar, ó, meu vizinho acaba buscando fogo, quer não sei o que, também vai ser acionado e é crime também. Quanto a isso, qual a multa aí aplicada nesse tipo de crime aí? Na área rural, se for em pasto aberto, pasto formado já, mil reais por hectare, mil reais por hectare. Se for em área fechada, em maca, é mil e quinhentos por hectare. Então é uma multa pesada e além da prisão, que pode vir da prisão, de goila, 4 anos. Tchau. Tchau.